Voltamos com a notícia de frente, agora 6 horas 35 minutos e a gente vai falar ao vivo com Oliveira Júnior. A gente volta com o repórter Oliveira Júnior que vai trazer informações para a gente sobre o lançamento da 11ª edição da campanha Outubro Rosa que alerta para a prevenção do câncer de mama, não é isso Oliveira? Exatamente Nayara, apesar da pandemia as coisas não podem parar, por isso o MT Mama vai lançar através de uma live hoje às 7 da noite pela internet, esta campanha tradicional que visa arrecadar fundos, lógico, para manter esta campanha de auxílio as mulheres que são vítimas dessa doença, nós estamos ao lado da Cleusa Dias Leite, presidente do MT Mama tem mais informações dessa live, na prática como é que vai ser, quantos detalhes para a gente Cleusa, bom dia Bom dia, bom, a live vai ser com todos os rigores da pandemia, tomando todo o cuidado e por isso a gente está fazendo uma live, que sempre a gente fazia abertura é num evento com muitas pessoas, com aglomeração, né, e esse ano por conta da pandemia todas as atividades mudaram inclusive a abertura, né, que ela vai ser a live com parte da orquestra da UFMT trazendo música boa, trazendo conscientização, né, trazendo os cuidados que a mulher tem que ter porque durante a pandemia a gente sabe que muita gente deixou de fazer exame, não procurou o médico e está na hora de pensar, né, na prevenção, está na hora de pensar no cuidado Outubro Rosa chega amanhã, né E essa live, ela será transmitida ao vivo pela internet, como o próprio nome já diz, né, uma live ao vivo, né direto do Cine Teatro Cuiabá, né, haverão apresentações lá no palco do Cine Teatro É, no Teatro Zumira Canavarros, é, no Teatro Zumira Canavarros Ele será uma apresentação ao vivo, é, com parte da orquestra por conta de que sempre a orquestra teve com a MT Mama desde o início, né, e esse ano mais uma vez a gente não podia deixar passar em branco, né Então ele será transmitido pelos canais da Orquestra Sinfônica da UFMT pelo Instagram da MT Mama, é, pelo Youtube da MT Mama Então vários canais onde todos podem acompanhar aí, né, fazer as doações através das contas da MT Mama e participar das atividades que a MT Mama vai realizar durante esse mês Obrigado pelas informações, então é só digitar lá o arroba MT Mama que você vai localizar as redes sociais para assistir esta live hoje a partir das sete da noite, direto do Teatro Zumira Canavarros Voltamos com vocês no estúdio, Nayara, Haroldo, bom dia, até amanhã Obrigada, viu, Oliveira, até amanhã Obrigada pelas suas informações, é o que o Oliveira falou Obrigada, Oliveira Não pode deixar de se cuidar, gente, tem pandemia, mas o câncer de mama é o câncer que mais afeta as mulheres no mundo inteiro Então tem que se cuidar, a gente vai falar muito disso Outubro Rosa está chegando, imagina, outubro chegando em Haroldo Como passou voando esse ano Gente, eu quero falar de um outro assunto Acho que temos o vídeo aí, não temos, Verônica, Raquel Foi um bate-boca durante a sessão ontem da CPI do Paletó entre o candidato Abílio Júnior e a vereadora Luciana Zamprone Não, não está aqui na tela não, tá, gente? Não tem aqui no GD, mas temos um vídeo aí da resposta Deixa eu só ler aqui a descrição do que o Abílio teria falado para a vereadora A vereadora votou a favor do arquivamento do relatório que investigou o prefeito Emanuel Pinheiro E aí o candidato e vereadora Abílio Júnior falou o seguinte Abre aspas Que decepção essa mulher, Luciana Zamprone E ainda vem dizer que representa a secretaria da mulher Parece uma paletossete Mulher que vem defender o paletó Decepção a todas as mulheres Ainda bem que não será candidata e não voltará para a Câmara Fecha aspas Ah não, ainda não, continua Fez feio, deveria se arrepender e tomar vergonha na cara Fecha aspas Disse aí o Abílio E aí, para não ficar desigual Eu também só vou ler o que a vereadora falou A vereadora se sentiu ofendida com as declarações do colega de parlamento E disse o seguinte Abílio, lava sua boca para falar de mim Falar de todas as mulheres Porque você ficou aqui quatro anos na Câmara e não fez nada Nenhum projeto de lei Me respeite Rebateu Luciana Zamprone Que assumiu como vereadora na última sexta-feira Na vaga de Chico 2000 Que está de licença Só lembrando Ela é a segunda mulher A assumir o posto de vereadora Nesta liturgia Legislatura A primeira foi a Luessi Ramos Nayara, você pode até não concordar com a opinião do outro Mas eu particularmente acho Que eu já disse isso para o Abílio Sou amigo dele pessoal Também conheço ele Que ele comete alguns excessos Esse é um tipo de excesso É claro que é agressivo Sem dúvida alguma é agressivo Você precisa pelo menos respeitar o voto O voto do vereador Ah, ela votou a favor do prefeito Não importa, o voto é dela É a cabeça dela A forma como ela interpreta Você precisa entender isso Precisa respeitar a opinião das outras pessoas Você pode não concordar O problema do Abílio é que ele não concorda Mas não teve também um desrespeito Assim, uma ofensa Ele usou um termo aí desconhecido Que ele inventou Que é palitocético Pois é Que defende o palitocético Mas assim Eu não vejo como ofensa Mas ela se sentiu ofendida Mas não Eu vejo como ofensa Eu vejo como ofensa Você está entendendo? Porque, veja bem Você pode até Debater sobre o objeto A opinião O voto Olha, eu votei contrário Por que você votou a favor do prefeito? E você debater sobre Não, porque eu acho Acho que ele foi agressivo Na forma de falar Claro, porque eu acho Por exemplo Eu na posição dela Entendeu? Eu na posição dele Ela é a minoria ali Por que você votou a favor do prefeito? Por simples Porque eu acho que a justiça Tem um rito processual E eu acho que a justiça Uma hora Vai dar o parecer E a justiça que tem que dar Não é a Câmara Vendedora de Cuiabá Pronto, acabou Agora Você me chamar de palitotetes Como é? Palitocetes Palitocetes Palitocetes, entendeu? Usou um outro termo também agressivo aí na fala dele? Não, tinha É, ele foi agressivo a falar Você deveria ter vergonha na cara Você deveria ter vergonha na cara Veja bem Tudo tem limites A gente precisa respeitar o limite das pessoas Nesse momento Onde todos os nervos estão mais inflamados Foi infeliz a colocação Principalmente porque ela Era a única mulher do parlamento E era a primeira vez que ela participava De uma votação Enfim, da sessão Creio eu Que ela assumiu dia 25 E como eu falei Eu não vi aí uma ofensa grande Mas a candidata A candidata, perdão A vereadora se sentiu ofendida E com razão E com razão Você quer ver uma outra coisa Ali existe um confronto de gerações Inclusive A associação das mulheres Deixa eu ver de onde aqui A associação das mulheres De carreira jurídica Emitiu uma nota Em repúdio a essa fala Ali, eu já disse isso Por algumas vezes Ali na Câmara do Vereador de Cuiabá Existe um confronto de gerações Existem imigrantes digitais E nativos digitais Os imigrantes São aqueles mais antigos Que quando A tecnologia apareceu Eles já estavam aí Diferente do Abílio Diferente do Velaton Diferente do Diego Eles são nativos digitais Certo? Eles nasceram praticamente Com as novas tecnologias Para eles É muito natural E é muito Faz parte Como interface Do corpo deles O celular Com o celular Eles registram tudo Eles registram você Você falando E eles acham isso Algo extremamente natural Compartilhar Muitas vezes A privacidade Alheia Está entendendo? Eu não sou um nativo digital Mas eu me sentiria invadido Com uma gravação Uma filmagem Que eu não gostaria De ser filmado E eles fazem isso Com a maior naturalidade Com a maior ironia E sátira Você está entendendo? Isso é muito ruim Isso é muito ruim E esse confronto De gerações Produziu inúmeros embates Ali dentro da Câmara Vereadora de Cuiabá Pois é Você está entendendo? É Tudo é preciso ser controlado Preciso ter controle A gente fala de fora Mas claro que cada um Tem o seu sentimento Ali quando o assunto É consigo Então a vereadora Se sentir ofendida Às vezes atacada Por ser a única mulher Ali no parlamento Mas vamos ter a oportunidade De questionar Inclusive esse comportamento Sim Amanhã Durante a entrevista Com os candidatos À Prefeitura de Cuiabá Só informando de novo Ao nosso telespectador Que hoje Nós receberíamos O candidato do PSL O Aécio Rodrigues Mas a assessora Informou que ele está Com Covid-19 E não vai poder participar A gente estima melhoras Ao candidato Então hoje vai ficar Sem entrevista Mas amanhã Seguindo a ordem De sorteio definida Entre os representantes Dos candidatos E a direção de jornalismo Da TV Vila Real A gente vai entrevistar O candidato do Podemos O Abílio Júnior E com certeza Vamos voltar a essa questão Um momento Uma fala infeliz No momento Onde tudo Vira isso aqui Né gente Temos que também Tomar cuidado com isso Claro Vamos seguir então Com a notícia de frente Falar que está disponível Ao eleitor O Pardal Um aplicativo Destinado A denúncias De irregularidades Durante campanha eleitoral O repórter Luiz Vieira Traz as informações As eleições estão chegando E em todos os processos eleitorais Infelizmente o que a população presencia São diversas irregularidades Crimes eleitorais Cometidos pelos candidatos Um dos pontos principais Está relacionado A sujeira A poluição das ruas Com a distribuição Desordenada E irregular Dos panfletos Os chamados Santinhos E a população pode contribuir Para um processo eleitoral Mais limpo e justo Através de denúncias Já que há quatro processos eleitorais O Tribunal Regional Eleitoral Disponibiliza O aplicativo Pardal Que pode ser utilizado Para oficializar Enviar denúncias E assim denunciar Candidatos que estejam agindo De forma ilícita Nós temos um corpo De servidores Bastante reduzido No judiciário Do ramo de justiça eleitoral brasileiro Houve necessidade De trazermos o eleitor Para ser verdadeiros fiscais Da justiça eleitoral E eles têm colaborado Conosco Ativamente Já há muitos anos Já são quatro pleitos eleitorais Utilizando esse sistema O Pardal Que é um aplicativo Que serve para denunciar Não somente ilícitos De propaganda eleitoral Mas culmina também Possibilidades De haver abuso De poder econômico Infelizmente Ao invés de ajudar Vai prejudicar muito Isso vai causar Vamos dizer assim Uma poluição na cidade Poluição visual principalmente Fica muito feio Para a nossa cidade Chegou uma coisa errada De denunciar O aplicativo pode ser baixado Em qualquer plataforma Através das lojas virtuais E através dele É possível enviar fotos e vídeos Para ilustrar as denúncias O Pardal é um sistema Bastante avançado Ele tem funcionalidade Nas duas plataformas Tanto a iOS Quanto o sistema Android E o eleitor Que possui o smartphone Ele pode filmar E ele pode fotografar Qualquer situação Que ele entenda Que seja um ilícito eleitoral Portanto O sistema Ele é tão moderno Que ele é capaz De georreferenciar o local Encaminhar imediatamente Para a justiça eleitoral E nós encaminhamos Alguém em loco Para constatar a ilicitude Nas últimas eleições Especialmente Em 2018 As denúncias protocoladas A partir do aplicativo Auxiliaram o TRE A coibir Os crimes eleitorais E até A impedir Candidaturas De candidatos Que estavam tentando Se eleger De maneira irregular Em 2018 Por exemplo Foram protocoladas Mais de 1.700 Denúncias Através do Pardal O eleitorado brasileiro Tem participado Ativamente Conosco Na fiscalização Tanto que Só para você ter uma ideia Em 2014 Quando foi a primeira vez Que utilizamos o Pardal Nós tivemos 1.033 demandas Somente em Mato Grosso Partindo dos eleitores Em 2016 1.298 Tivemos Uma ascendência Nesse número Em 2018 Já tivemos 1.749 casos E para você ter uma ideia Antes do funcionamento Do Pardal Nós temos Aproximadamente 200 casos Encaminhados Por parte dos eleitores Para a ouvidoria eleitoral Do TRE de Mato Grosso Qualquer pessoa Pode baixar E instalar o Pardal No celular De forma gratuita E também Outros canais Estão disponíveis Para as denúncias Que podem ser feitas Ao Tribunal Regional Eleitoral A ouvidoria Que é o 0800-647-8191 Disponível Das 7 da manhã Às 7 horas da noite E também Pelo e-mail Ouvidoria Arroba TRE-mt .jus.br A justiça eleitoral Conta com a colaboração Da população Para proporcionar Um período eleitoral Mais justo Importante demais A participação Do eleitor Tanto é verdade Isso Que nós já tivemos Casos de imposição De multas Caçação de registro Exatamente por parte De iniciativa De um eleitor fiscal Que colaborou Com a justiça eleitoral Para manter a integridade E a igualdade Que deve nortear O processo eleitoral Mato Grossense E brasileiro Com imagens De Benedito Costa E apoio técnico De Tarcísio Novaes Luiz Vieira Para a notícia de frente Obrigada Luiz Olha Esse aplicativo Pardal Fundamental Fundamental Nesse processo Gente Está disponível Para o iOS Para o Android Já baixa aí No seu aparelho celular É gratuito E já guarda Porque se você vê ali Uma conversinha Você grava o filme E manda Sua identidade Vai ser preservada Mas é importante A gente ser fiscalizador Nesse processo O Haroldo falava Dessa questão do digital Mas quando você É uma pessoa pública Você tem que estar preparado Para tudo isso também Também Sem dúvida Tem que estar preparado Para o que pode vir Tem que estar preparado Para as pessoas Te filmarem Principalmente Quando você É político É gestor E tem que andar Na linha E a arma hoje Do eleitor É o voto E também o celular Porque o celular Você pode pegar ali Vários flagrantes É o que a gente falava Aqui para o nosso Telespectador Para o eleitor No início De todo esse processo Eleitoral Filme grave Mande para a gente Mande para a justiça eleitoral Faça a sua parte Como cidadão É a palavrinha Então assim Eu sou a favor Viu do digital De você estar ali Com o celularzinho Mas dentro do limite Não é Tudo tem limite Mas faz parte Do processo Você se põe Como um homem público Você tem que estar Preparado para isso também Claro E muito Porque quando você Se coloca como um homem público Você automaticamente Está Precisa de agir Com transparência Isso é fato Fundamental Em todas as suas ações E você Tem que ter esse compromisso E esse De certa forma As mídias digitais É algo irreversível Cada vez mais As pessoas vão utilizar A mídia digital Para uma série de coisas Mas tudo dentro De um limite Isso é muito importante A Verônica colocou aqui O pessoal colocou aqui na tela A Verônica está me falando aqui Esse é o aplicativo Pardal Denúncias Eleitorais Esse aí Tem um Pardalzinho De foto Para não baixar o fake Vai que você baixa o fake Feito por um candidato Já tem, Arunica Já pensou? Bom O pessoal está repercutindo muito Essa questão aí Muita gente contra Outros a favores Falando da atitude Do candidato Abílio Tem uma mulher Aqui participando A Odete Dizendo que também Uma opinião Por que? Nesse processo eleitoral Como eu falei Tudo que é isso aqui Vira isso aqui Mas a vereadora Tem todo o direito De se sentir ofendida Como disse o Haroldo Não era momento para isso Era momento para votar Não, votou Então respeite A opinião do colega Mas isso vai ser questionado Até para a gente Não colocar o candidato Em desvantagem Isso vai ser questionado E ele vai poder explicar Ao nosso telespectador O que aconteceu Durante essa votação Eu achei até interessante Agora que você disse assim Eu tomei um susto agora Que você falou assim É até difícil para mim E para o Haroldo Eu pensei que você ia falar assim Porque eu sou muito mais nova Que ele E eu aceito muito bem Vídeos digitais Eu aceito também muito bem Utilizo dentro do limite É capaz que eu utilizo Instagram Vídeos Menos que o Haroldo É Menos que o Haroldo Eu utilizo bastante Gosto Mais do que eu Gosto Gosto mesmo Gente, vamos aqui ao GD Falar de notícia boa Porque foi sancionada Uma lei que aumenta a pena Para maus tratos A cães e gatos Isso é importantíssimo O presidente Jair Bolsonaro Decidiu sancionar a lei Que aumenta a punição Para os crimes de maus tratos Contra cães e gatos Quando o projeto Foi aprovado no Senado O chefe do Executivo Questionou O aumento de pena E chegou a dizer Que abriria enquete Em suas redes sociais Para saber a opinião Dos usuários A lei será sancionada No evento do Palácio Foi sancionada Ontem, terça-feira Às 17h O projeto contou Com o lobby Da primeira-dama Michele Bolsonaro Para que fosse sancionado Na época em que foi aprovado Michele usou As redes sociais Para pedir apoio A esta proposta Ótimo Excelente As pessoas são mais Por natureza Alguns, né Espírito de porco Que a gente fala Maltrata gratuitamente Esses animais Joga pela janela do carro Põe no saio que fecha Isso não pode mais acontecer Gente A gente tem que barrar Esse tipo de atitude Porque aí entra No que o Haroldo Sempre fala aqui Na moralidade Como uma pessoa Vai se dizer boa Ter condutas éticas Se ela maltrata Um animal em defesa É boa pessoa não é Pois é, boa pessoa não é Nesse ponto que eu queria tocar Você pode até não ter Um animal em defesa Não é nem a questão De gostar ou não É não maltratar Não gosta Não tenha Pronto, acabou É Simples assim Eu tenho vários Eu sou suspeito Porque realmente Eu sou apaixonado Por animais Desde pequeno Desde criança Meu pai Para você ter uma ideia Eu gostava Eu morava numa casa Ali no João Bento Eu tinha tantos animais Que uma vez Meu pai Pegou um pedacinho Do quintal da minha casa E praticamente fechou Para fazer um mini E zoológico Porque eu ficava O dia inteiro Brincando com os animais Cachorro, gato, marreco, pato E eu sempre fui muito apaixonado Hoje eu moro Uma casa Eu tenho seis Para você ter uma ideia Praticamente dos seis Três eu peguei na rua Né A Lolita Que é uma cadelinha De rua Espetacular Me recebe todos os dias Né Enfim E tem a turma lá Vai lá no meu Instagram Vai lá no meu Instagram Arrobarodo ArrudaJunior Lá tem a turma toda lá É isso Gente, vamos falar dos dados Da Covid agora A Secretaria Estadual de Saúde Notificou até a tarde de ontem Terça-feira Aí os números na sua tela Temos 123 mil casos confirmados Da doença em Mato Grosso Com 103 mil recuperados Quase 104 Número de mortes Que a gente nunca quer dar Né Mas chegamos à marca De 3.445 E a taxa de ocupação de UTI Bem mais baixa Agora 57,56 Eu me lembro que a gente chegou A 98 Com apenas dois leitos Não, três, quatro Uma coisa assim De leitos disponíveis A mudança de protocolo Foi desesperadora Aquela época Que a gente não volte Tem gente me perguntando aqui Se vai chegar a vacina Para Mato Grosso Porque tem a notícia De voluntários sendo testados Aqui do estado Mas não tem ainda Viu gente Data para vacina em Mato Grosso Alguns estados Estão articulando A vinda da vacina Para os estados específicos Como foi São Paulo Com a Coronavac Com a Coronavac Que é feita na Fiocruz Não é em São Paulo? Coronavac é uma parceria Do Instituto Butantan Do Butantan É feito lá no Butantan E São Paulo deve receber Segundo estimativas É o que? Novembro? Não Em novembro agora 40 milhões de vacina Com essa parceria O governo federal Aportou 80 milhões de reais Para o governo de São Paulo Esses estados Que já estão articulando O Brasil inteiro Deve receber um primeiro lote Só em janeiro do ano que vem É O Brasil Uma decisão assertiva Por parte do governo federal Entrou nessa corrida Para vacinas Num conjunto aglomerado Chamado COVAX Que é um processo De aceleração De investimento De aceleração Para que as vacinas Possam ser terminadas Finalizadas Num processo mais curto E acabou entrando dentro De forma tardia Mas acabou entrando dentro Desse conjunto de países Que estão investindo fortemente Na pesquisa Investindo fortemente Nas vacinas Então tem Praticamente 200 vacinas Bastante avançadas 10 delas já Em processo final A Johnson & Johnson É uma vacina Bastante eficaz Já se mostrou Bastante eficaz A AstraZeneca Oxford também E a Coronavac também Então todas elas Estão dando Bons resultados Com pouquíssimos Efeitos colaterais Pois é Deixa eu só repetir aqui Vamos ao GD E tem um avanço interessante Só voltando nesse assunto Que é o remédio O redevisir Também é um remédio Bastante Importante No tratamento Da questão da Covid-19 E tem também Um remédio Rússio Que tem dado Excelentes resultados Para casos leves E moderados E o GD Traz que mesmo Com a redução Dos casos A Covid-19 Em Cuiabá Segue com mortalidade Alta Cuiabá tem apresentado Redução nos números De casos De contágio Nas últimas semanas Contudo A diminuição Nas ocorrências Não se reflete Na taxa de mortalidade Da doença Na capital Que segue Sendo mais alta Que é de Mato Grosso Em dobro Do índice nacional Porque a capital Tem uma circulação Grande também Uma outra O que não dá Para entender São algumas inconsistências Em decretos Eu falava isso Inclusive com o professor Haroldo Antes do intervalo Se liberou tanta coisa Mas tem que Flexibilizar mais Tem que aumentar Os horários Desse estabelecimento Porque senão Vai acontecer aglomeração Gente Uma outra notícia Boa Boa Que eu acho Porque veja bem Quando lançam Publicam Um estudo científico Por exemplo Foi publicado Há mais ou menos Uns 30, 40 dias atrás Um estudo científico Cientistas na Alemanha Mostrando a importância Que é o consumo Da vitamina D Esse estudo Ele é rebatido Ele é estudado Ele é analisado Por outros cientistas Pela comunidade De cientistas Mundial de cientistas E esta semana Foi publicado Por alguns estudiosos Da Universidade de Boston Nos Estados Unidos Muito próximo Da região Onde eu estudei Indianápolis Reforçando exatamente isso A importância Do consumo Da vitamina D Na questão Da Covid-19 Para que você aumente O seu sistema Imunológico Então é muito importante Para a vitamina D Você sabe Que tomar sol É importante Você aumenta O número de anticorpos Você aumenta A imunidade Do seu corpo Uma boa alimentação E suplementos Suplementos de vitamina D Realmente ajudam bastante E esse estudo está Cada comunidade científica Cada grupo de cientistas Em determinadas universidades Importantes Como Stanford Por exemplo Yale nos Estados Unidos Cambridge O próprio MIT Por exemplo Em Harvard Todos eles estão Reforçando exatamente Esse estudo Que foi apresentado Lá atrás De cientistas alemães Então é uma Uma boa Uma boa informação Certo Vamos então Para mais um intervalo Na volta tem mais A notícia de frente